Caminho por um lugar Eu peço à lua para me ajudar Caminho há três dias, sempre onde estás Tu vens o meu sonho, vais embora no meu pensamento O tempo passa e não entendo Onde te posso encontrar e no silêncio Pois eu fico pensando nos beijos Os beijos que nós nos dábamos Entre a luz e a escuridão Por esse amor, eu estou sofrendo Me está queimando a fogo lento Onde está, dá-me teus beijos Dá-me teus beijos Por este amor, eu estou sofrendo Me está queimando a fogo lento Onde estás, quero teus beijos Quero teus beijos Caminho por um lugar Cansado de te procurar Sentir-me num banco na cidade Na esperança de te ver voltar Eu peço à lua para me ajudar Caminho no mar e sempre onde estás Tu vens o meu sonho e vais embora no meu pensamento O tempo passa e eu já não entendo Onde te posso encontrar e no silêncio Pois eu fico pensando nos beijos Os beijos que nós nos dábamos Entre a luz e a escuridão Por este amor, eu estou sofrendo Por este amor, eu estou sofrendo Me está queimando a fogo lento Onde estás, quero teus beijos Quero teus beijos Onde estás, quero teus beijos Onde estás, quero teus beijos Onde estás, quero teus beijos Obrigado.